Não é para falar desse novo governo. Nós que estamos aqui não é para falar dessa tragédia que o governador está em fome ao Piauí. Nós não estamos aqui para falar do governo que acabou com a educação do nosso estado e que penaliza as crianças do interior e da capital. Nós não estamos aqui para falar do governo que fechou o plano de saúde do servidor público do estado. Nós não estamos aqui para falar desse governo que acabou com a saúde, que acabou com a segurança pública. Nós estamos aqui para falar do futuro. Nós não estamos aqui para falar do que nos espera. O Piauí não está condenado ao acaso. O Piauí não está condenado a essa tragédia. E nós podemos e vamos fazer essa mudança. Nós vamos fazer essa transformação.